Até aquele período, morar nas cidades no Brasil era apenas chegar no final da rua, construir a última casa. A urbanização no Brasil se deu dentro dessa lógica. As pessoas ganhando baixos salários e com a terra muito cara. A moradia individual, ou seja, aquela que pudesse ter banheiro, cozinha, banheiro comum, individuais, ela ganhava um status diferente daquela que não. E a moradia coletiva, então, caía na categoria do cortiço, na categoria da baleia insolubre, promíscua, onde a convivência de várias famílias, de várias pessoas no mesmo espaço coletivo, era vista como uma coisa não desejável.